A emenda é extremamente importante porque faz justiça a milhares de trabalhadores do Amapá e de Roraima que poderiam ter sido funcionários federais, mas que não foram enquadrados. Nós fizemos o enquadramento no passado, em 89 e 90, mas algumas pessoas até 93 escaparam desse enquadramento, não tiveram o seu direito reconhecido. Agora nós estamos reabrindo esse prazo e estamos dando a condição dessas pessoas poderem realizar esse enquadramento e, portanto, resolver a sua vida funcional. Nós ficamos muito felizes, eu cumpri o meu compromisso, eu prometi ao povo de Roraima e do Amapá que nós votaríamos rapidamente essa matéria e em apenas um mês, essa matéria demorou dois anos lá na Câmara dos Deputados, em apenas um mês, nós votamos aqui no plenário do Senado os dois turnos na Comissão de Constituição e Justiça e vamos promulgar na próxima semana essa matéria. Portanto, é um dia de felicidade, é um dia de glória, é um dia de justiça e a população de Roraima está feliz.